Olá, 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 bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Svendicraft e esta é a continuação das compras que eu fiz tanto para o meu ateliê como também para a minha casa eu espero que te inspires muito, que tires muitas ideias e caso estejas à procura de coisas que vejas aqui no vídeo e não sabes onde comprar estas encomendas que eu vou mostrar no vídeo de hoje eu comprei no AliExpress e na Temu portanto, acompanha o vídeo, deixa o teu gosto, deixa o teu comentário partilha para que chegue a mais pessoas e muito obrigada antes de mais por acompanhares os vídeos aqui do canal nós estamos quase a chegar à monetização eu sei que tenho dito isto algumas vezes mas a verdade é que eu estou mesmo muito contente porque eu tenho muitas ideias e muitas novidades que quero trazer para ti te ajudem no teu negócio te inspirem também a poderes vender mais e não só a também poderes decorar o teu ateliê caso queiras arranjar um espaço para tu trabalhares e que possas-te inspirar aqui no canal e tirar essas ideias esse é o meu intuito então, vamos lá para a segunda parte do vídeo das compras eu vou começar por este saco grande este saco grande, as compras que eu fiz são basicamente para a minha casa eu acho que são coisas úteis, pelo menos para mim obviamente, por isso é que as comprei mas quero-te mostrar porque também tu podes dar ideias a ti então, começando aqui por este saco este saco que tu estás a ver tem pequenos saquinhos e para que serve isto? isto serve para, por exemplo, tu fazes uma comida fazes um almoço e sobrou para o jantar e não tens um tupperware disponível seja o que for mas sobrou comida e queres guardar no congelador no frigorífico queres guardar no frigorífico então, isto serve precisamente para isso são sacos, eles vêm assim eu até vou abrir aqui um para tu veres ele vem assim e tu abres assim e colocas colocas seja até num prato sobrou comida e tu não queres desperdiçar obviamente então, isto vai proteger a tua comida tapas a comida para depois poderes sei lá utilizar para o jantar para o almoço do outro dia como tu entenderes são sacos para isso eu achei muito útil ou tem uma fruta fizeste fruta mas não te apeteceu a fruta toda e queres guardar seja o que for portanto, ele vem assim é um saco grande e depois traz vários saquinhos pequeninos 100 peças traz 100 peças e eu comprei comprei também estes sacos e estes sacos servem para quê? servem para tu quando queres lavar seja sutiãs seja roupa interior ténis peças que quando tu colocas na máquina há mais probabilidade de danificar para isso não acontecer tu colocas dentro destes saquinhos assim eles trazem um fecho e tu colocas dentro destes saquinhos e depois colocas este saco na máquina e lavas normalmente a tua roupa como tu quiseres ele traz um grande traz um saco grande traz este médio assim e traz um menor eu há bocado disse que estas compras eu fiz na TEMU mas não estas compras eu fiz na Xene estas foram na Xene não foi na TEMU as da TEMU foi no vídeo anterior que eu te mostrei se não viste eu vou deixar aqui na descrição para que possas acompanhar e ver que também tem lá coisas que podem ser úteis para ti portanto eu comprei para utilizar nestas peças quando for a lavar comprei também estas molas para a roupa e elas já elas vêm assim vêm já com o cestinho e são 30 molas 30 molas vou aqui abrir para para te mostrar vem assim e são molas para a roupa várias cores tem nada que saber é para colocares e pendurares a tua roupa foi foi eu não me recordo dos preços todos das compras que fiz honestamente mas sei que foi foi acessível foi um preço mesmo muito acessível depois comprei também vem assim nesta caixinha assim eu já abri para ver se estava tudo em ordem comprei esta caneca que eu acho simplesmente linda olha só que coisa mais fofa para fazeres um caputino eu pessoalmente gosto de caputinos o teu café de manhã o que tu desejares para uma tarde em que estás a comer um pedaço de bolo pronto ao quentinho a ver uma série seja o que for olha que linda eu adorei há várias cores obviamente vários desenhos eu comprei esta porque eu gostei dela e também até mesmo caso tu queiras por exemplo gravar um stories no instagram fazer assim uma decoração diferente não sei a imaginação é o limite é super gira também porque ela tem um design bonito fofinho e fica super linda comprei esta caneca comprei estas molas eu já há muito tempo que andava à procura destas molas e eu não achava em lugar nenhum e estas molas são úteis para tu por exemplo abres um pacote de bolachas um pacote de arroz de massa e depois queres prender estas molas em vez de pegares uma mola de roupa e prenderes tens estas molas que servem para isso elas são de plástico e o intuito é esse é prender os pacotes um pacote de patatas fritas seja o que for ela vem assim nestes saquinhos terás 10 peças e tu utilizas para isso eu comprei dois pacotinhos dois pacotinhos destas molas e também comprei esta bolsinha vou só colocar aqui dentro comprei esta bolsinha e esta bolsinha é para guardar ela é assim assim tem aqui uma bolsa interna também ela é grande eu até pensei que ela fosse menor estava à espera que fosse menor mas ok é para trazeres na tua bolsa normal e para guardares os teus pensos para guardares coisas íntimas que tu queiras ou até mesmo para guardares um creme ou um perfume não é necessário para tu trazeres na tua bolsa diária eu achei que fosse menor mas está ok para o efeito que eu quero utilizar está ótimo e estas foram as compras que eu fiz na cheina eu disse que tinha sido na penulte mas não foi foi na cheina diz-me nos comentários se já compraste alguma destas coisas que eu te mostrei para a tua casa se nunca compraste se nunca tinhas visto dá-me o teu feedback para eu saber e agora vamos para este saco que é o último saco das compras que eu fiz e estas compras são para o ateliê há aqui uma que não é mas basicamente é tudo para o ateliê e então começando por aquela que não é para o ateliê eu comprei também este copo eu quando fui à Suíça não sei se já viste estes vídeos os vlogs mas se não viste eu vou deixar aqui na descrição para poderes acompanhar eu fiz umas férias até à Suíça um país lindíssimo que eu adorei e lá eu gostei mesmo muito dos capuchinhos deles e na maior parte dos sítios eles têm copos obviamente que não são destes copos mas são parecidos e que são assim deixa-me ver se eu consigo aqui abrir abres assim desenrosca ele traz aqui a colher isto é para estar aqui tu colocas a bebida que tu queres preparado que queres pode ser um pode ser um preparado de frutas um sumo de frutas o que tu quiseres um leite com café a bebida que tu gostares de beber e depois fechas tem aqui a ranhurazinha que é para onde tu bebes e tem aqui também a colherzinha olha que giro super giro para mexeres e para colocares aqui se quiseres ou não e eu achei interessante porque eu lá bebia muito cappuccino aqui também bebo mas eu gostava dos copos achava interessante gostei gostei e mandei vir para mim portanto se tu quiseres para ti já sabes eu comprei na China ele vem assim e vem dentro deste ceitinho e agora para o ateliê eu comprei e vou trazer um vídeo para ti a ensinar-te depois o que eu vou fazer com estas peças que eu vou utilizar basicamente para fazer aqui no meu ateliê e para as minhas clientes e eu vou trazer estes vídeos para ti porque eu acho que vai ser vai ser interessante também caso tu queiras fazer para ti própria eu comprei estas almofadas de tinta mas não foi só as almofadas de tinta que eu comprei esta é em azul eu vou abrir aqui para que possas ver a cor estas peças comprei estas peças que eu te vou mostrar agora comprei no AliExpress o copo comprei na China e estas almofadas elas são assim esta é em azul e comprei em rosa também porque como maioritariamente as peças que eu faço aqui são amigurumis para crianças meninos e meninas achei que estas seriam as cores mais apropriadas aqui para o meu ateliê e tenho outra também em preto para peças que eu queira na generalidade quando faço bolsas e algo assim comprei estas duas depois comprei também estes carimbos e eles são super lindos eles vêm assim e aqui estão em inglês mas para o efeito que eu quero está tudo bem e traz vários super lindos com estes desenhos assim diz thank you pois este traz um vaso com corações e eu vou trazer um vídeo específico para que tu possas também ver e caso tu queiras aplicar aí no teu negócio portanto comprei estes carimbos são seis carimbos todos eles dizem thank you só muda depois é os desenhos uns trazem flores outros trazem uma máquina fotográfica corações desenhos diversos comprei também este carimbo que diz handmade que é feito à mão e ele é super giro também para colocares nas tuas encomendas e ele vem muito bem embrulhado e olha eu vou te mostrar aqui o desenho olha que lindo ele é super lindo espero que consigas ver bem o desenho eles são assim e depois eu vou trazer um vídeo diz-me se queres que eu trago no vídeo a ensinar-te o que eu vou fazer para aplicar aqui no meu ateliê e que podes fazer uma poupança também grande nesse aspecto se quiseres o vídeo deixa aqui nos comentários para eu saber a tua opinião e comprei estes saquinhos mas aqui fiquei um pouco desilvida mas provavelmente eu enganei-me nas medidas que foi sacos de embalagem mas eles são muito pequenos e eu devo-me ter enganado nas medidas que pedi porque eles são mesmo muito pequenos para peças pequenas como portas-chaves algum amigurumi mais pequeno está ok mas eu queria sacos grandes para os amigurumis grandes mas para uma próxima tem que ver bem as medidas porque eu enganei-me mas mandei vir estes sacos para as minhas encomendas mandei vir dois não sei se o tamanho é igual vou ver agora se o tamanho é igual mas eu acho que é igual acho que é o mesmo tamanho é é igual mandei vir igual queria maior mas vai ficar para as peças mais pequenas mas pronto eu queria mesmo desta cor em cor de rosa vai ficar para as pecinhas pequenas para dar um toque diferente já sabes se procuras também sacos de embalagem diferentes tens uma variedade enorme onde eu vi foi no AliExpress tens uma variedade enorme com desenhos sem desenhos das cores que tu quiseres mas tem atenção não faças como eu vê bem as medidas porque eu mandei vir mal mandei vir muito pequeno e o creme maior mas paciência agora vou utilizá-los nos nos portas-chaves em peças menores que tudo se utiliza tudo se utiliza isto são investimentos que nós fazemos no nosso atleta e temos que utilizar todas as peças todas as compras que nós fazemos estas foram as compras que eu fiz tanto para a minha casa como para o ateliê diz-me se nos comentários se gostaste de acompanhar se houve alguma peça que te interessou que tu também vais querer comprar seja para a tua casa para o teu ateliê dá-me o teu feedback para eu saber para quando fizer mais compras possa trazer e mostrar-te e possas tirar ideias porque o intuito é esse é sempre ajudar no sentido em que tu possas te inspirar tirar ideias fazer comparações até mesmo de preços também obviamente eu aqui não te trouxe preços porque eu já não me recordo dos preços mas são preços que no geral em si anda à volta dos 2 euros 3 euros 1 euro dependendo da peça que seja obviamente mas não é assim muito para além disso portanto eu espero que tu tenhas gostado muito de me acompanhar hoje vemos-nos no próximo vídeo deixa o teu feedback deixa o teu gosto porque isso também me motiva a trazer mais conteúdo para ti e também para nos podermos ajudar aqui uma à outra vemos-nos então no próximo vídeo até lá um beijo um beijo um beijo um beijo